O projeto Caminhos da Música Festas Populares em Salvador, ele une duas questões hoje que estão extremamente atuais, que é a questão da cultura na periferia e pelas redes sociais que a gente vê muito jovem produzindo música, principalmente, e que estão ali com aquela criatividade, aquela vontade pulsante de mostrar a sua arte para o mundo, é uma arte diferenciada, que é uma arte que mostra a realidade deles, é uma recontar a história da vida deles. E aqui na Bahia, essa coisa muito importante é que é a cultura popular e com ela as festas populares de Salvador, que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade e que por algum motivo os jovens não participam, muitos não percebem a importância, inclusive da identidade deles, como esses jovens artistas, com certeza tem sim, dentro das suas obras, essa influência da nossa cultura popular, através da música, através da comida, através do artesanato, através de tudo. de tudo, quem já veio na Bahia e principalmente em Salvador percebe essa cultura em qualquer lugar que chega, essa cultura popular, vista a olho nu pela cidade. E aí o projeto, para mim, ele traz essa união que vai fazer realmente trazer uma força muito grande para a nossa cultura, para a contemporaneidade e trazendo o Marcelo Seco, que vai ajudar a gente, que vai participar desse projeto, que está em uma das bandas contemporâneas mais incensadas pela crítica, pelo público que é o baianacista e que traz sim, essa fusão, quando traz a guitarra baiana, que faz parte da nossa cultura, para um outro olhar. E esse jovem, hoje em dia, consome o baianacista, você pode percorrer qualquer um deles, eles têm o baianacista como referência. Então, e também traz a questão da economia criativa, nós estamos fazendo com que esses jovens possam, no futuro, viver da música. Isso pode abrir uma cadeia, que a gente está começando agora e pode se alargar mais à frente desses jovens terem essa oportunidade. Então, para mim, o projeto, claro, eu tenho um amor muito grande para esse projeto, mas é um projeto que eu acho que vai trazer muitos benefícios, em vários sentidos. Eu espero que vocês também consigam perceber isso. Tá? Tchau!